A eleição americana, a gente tem que pensar que ela é indireta, ou seja, o voto não é obrigatório. O cara tem que querer muito votar, dependendo do dia da eleição, é uma terça-feira normalmente, mas dependendo se está chovendo, se está nevando, se o cara não é feriado. Então, não é que nem aqui num domingo no Brasil, por exemplo. Então, o cara tem que querer muito, tem que estar mobilizado por alguma causa ou algum candidato para votar. E nisso os republicanos estão. É avassalador, eu tenho dito nos espaços aqui da RBS, a eleição está definida, Trump ganhou a eleição. Eu acho que não vira o jogo, independentemente se for Biden, se for Kamala Harris, é muito difícil virar o jogo neste momento. Há um movimento, o Trump se aproveita muito bem, midiaticamente das situações, assim como ele utilizava o tribunal lá de Nova York, onde ele foi condenado criminalmente por suborno, da ex-atriz pornô, para calá-la, calá-la, né? Para fazer com que ela ficasse em silêncio na eleição de 2016, a esconder o afer que teve com esta atriz pornô. E foi, 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 houve a tentativa de suborno, foi condenado, mas ele usava a justiça como palco, negando, né, as evidências. Então, agora, a situação do tiro, se vê que já tem uma imagem icônica do Trump levantando o punho, o serviço secreto tentando retirá-lo do palco, e ele, ele desce, deixa eu pegar meu sapato e tal, e com sangue no rosto, na orelha com sangue, ele levanta o braço e diz, não, né, somos, vamos vencer, algo desse tipo. Continua lutando, acho. Continua lutando, é. Ou seja, aquela imagem ali já virou camiseta. A gente tem imagem aí, enquanto você fala, pediu o pessoal ir botando ali. Virou camiseta. Hoje, na convenção, inclusive, nesse momento aí, nesse momento que nós estamos falando aqui, quem está assistindo agora, às 21h45, no horário brasileiro, está acontecendo a convenção, ao momento do disparo lá. Você ouvi tanto essa imagem, eu não canso de olhar. A gente vê de todos os lados. Porque a gente percebe como é forte, como é histórica essa imagem que a gente presenciou, né, na nossa geração isso, né, com algo absurdo. Exatamente, porque a nossa geração tinha a imagem de um presidente assassinado, que era John Kennedy, né. Isso. Não é um candidato desse nível, ao vivo, com o impacto das redes sociais que existem hoje, e ele levanta, enfim, faz esse sinal de vitória, é levado pelo serviço secreto, se torna uma imagem icônica. E o que eu falava é que, assim, nesse momento a convenção está acontecendo lá nos Estados Unidos. Hoje é o dia em que o Trump discursa na convenção. E, ironicamente, iconicamente, os Estados Unidos, como são esse produtor de notícias em tempo real, que mistura política com show business, os ativistas, manifestantes, militantes lá, co-religionários do Trump, estavam com bandanas na orelha, né, em solidariedade ao Trump. Então, assim, ele aproveita, mediaticamente, tudo que pode. Então, eu acho muito difícil, nesse momento, reverter. Agora, é triste, né. É triste que nós tenhamos dois candidatos que, um é condenado criminalmente, que é o caso do Trump, é um criminoso, considerado pela justiça. O outro, idoso, com problemas cognitivos, bom, o Trump também é idoso, qualquer um dos que ganhasse lá em 2020, seria o eleito mais antigo, né. Esparadrapo, né. É, é muito, é, chega a ser cômico se não fosse trágico, né. Então, nós temos aí um candidato condenado criminalmente, e o outro com sérios problemas de cognição. Pois é.